5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 Balança, mano Calma, Tia, calma, calma Eu tô pedindo o pedido Calma, calma, calma Eu tô pedindo o pedido Olha o braço Calma, calma Calma, calma Calma, calma O meu prazer A minha verdade, Tia Assadeira Olha, se ela ganhar uma assadeira Almeida comigo ali no resto Que eu compro o alivio É a segunda vez que eu venho no sábio Nesses 7 anos E a vítima fica até o fim Com o alivio Com o alivio É cozinheira É, não é, não é, não é Acorda, menina Pega uma saladeira Ela falou que ia que mesmo uma assadeira E eu não esqueci Então, o cabelo Peraí, quem deu foi Avon Cadê a Avon Vai rodar Vai rodar Vai rodar Vai rodar Ai da sinucral, vai rodar O abor Ai meu deus Ai, esquentou Obrigado.